do primeiro tempo e a gente fica ação atualizada em tempo real. A gente vai mostrando para vocês, caso saiam mais gols, a gente vai atualizando também aqui no Troca de Passes. Nesse momento, o Palmeiras assume o primeiro lugar na 35ª rodada e o Botafogo vai para a 2ª posição. Lembrando que na terça-feira a gente tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque pela 36ª rodada, no confronto direto. E aí o Vitória, que vai vencendo o Botafogo como visitante, já aparece na 9ª posição. Se salvando do rebaixamento. Se salvando do rebaixamento com 44 pontos. E por que não? Sonhando até em ultrapassar o grande rival Bahia nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Lembrando que o título do Botafogo na Libertadores no próximo sábado abre G8. Essa 8ª posição pode dar vaga para a próxima Libertadores, a Libertadores 2025. E aqui na segunda página, o Juventude vai ganhando um pontinho com esse empate contra o Cuiabá. Na 15ª posição não é o resultado ideal que o Juventude espera nessa briga para fugir do Z4. Mas o Juventude, nesse momento, é por pouco ali acima do Z4. Mas aí é que está. O Cuiabá também já está rebaixado. Então, se você... Para o Juventude, que está com 38, se ele vence, ele vai para 41. Ele emplaca ali 13º e empurra Grêmio, Atlético Paranaense e o próprio Fluminense. Então, a vitória hoje do Juventude sobre o Cuiabá é fundamental. Mesmo porque a tabela vai andar, né? É, exatamente. Exato. E a gente está falando dessas duas partes da classificação. Vamos dar uma olhada nos lances do jogo de ontem. Empate do Fluminense com o Fortaleza no Maracanã por 2x2. Um empate que não foi bom para ninguém, na opinião de vocês? Ou alguém saiu melhor? O Fluminense foi menos ruim para o Fluminense. Foi muito ruim. Mesmo jogando em casa e podendo... Foi menos ruim. Abrir uma margem. Na matemática tricolor, eu acho que a soma... Você enfrentou o Fortaleza. Você não enfrentou uma equipe do andar de baixo da tabela de classificação. Você enfrentou um dos times mais bem armados do futebol brasileiro nessa temporada, que foi dominante no jogo, saiu atrás no placar, virou. Poderia, no segundo tempo, ter ampliado essa vantagem. Não ampliou e foi castigado com o gol do Cano. O Fluminense, de certa forma, não saiu decepcionado do Maracanã com o empate. O Fortaleza, não. O Fortaleza saiu muito decepcionado. Uma vitória para o Fortaleza significava chegar aos 66 pontos. Exatamente. E aí, nessa conjuntura de rodada, nesse momento onde os dois primeiros estão jogando, o Fortaleza poderia terminar essa 35ª rodada. Claro, tendo que vencer o compromisso dele desse fim de semana também, dessa rodada, no caso do Campeonato Brasileiro. poderia até chegar a um ponto de distância do líder. Então, pensando em título, ficou mais longe, mas não deixa de ser também mais um resultado que coloca o Fortaleza, vai pelo menos consolidando o Fortaleza nas primeiras posições. A aspiração de título do Fortaleza é quase uma distração, é quase um divertimento. O torcedor do Fortaleza está feliz da vida. Só o fato de ele conseguir vaga direta na Libertadores, só o fato de ele toda rodada ser cogitado para ser campeão, só o fato de estar nesse bolo aí já faz o torcedor do Fortaleza feliz demais. Ele sabe que não é nem o momento, nem tem time ainda para isso, mas é uma construção. Chegar perto disso é a próxima etapa. Quem sabe um pouquinho mais adiante. Mas já é uma campanha histórica em relação à pontuação, né? Não só para o Fortaleza, mas para a região Nordeste. Mas o jogo de ontem era para ter vencido. Tudo isso que o Lino falou é lindo e maravilhoso, entendeu? Mas o jogo de ontem era para o Fortaleza ter vencido. E até porque o Fortaleza sabe que essa reta final de campeonato é complicada. O jogo dessa rodada da 35ª é contra o Flamengo, como a gente já bem disse, né? Tem confronto ainda direto. O Flamengo, claro, já tem essa vaga na fase de grupos do ano que vem, da Libertadores, garantida por conta do título da Copa do Brasil. Mas também, mesmo se colocando nessa briga pelo título, o Fortaleza tem uma reta final com jogos complicados, né? Sim, sim. Inclusive na última rodada contra o Internacional. Tem o Vitória fora de casa depois? Tem o Vitória, que já é uma Vitória em ascensão. Lutando pela Libertadores, se derrependo. Mas agora muda de figura. O resultado de momento, né? Mantido o resultado sobre o Botafogo com 44 pontos, começa a ter ambições maiores dentro da tabela, dentro do campeonato. Agora, ontem, o Fortaleza jogou para vencer. E foi melhor do que o Fluminense. Reclama de um pênalti que teria cometido pelo Thiago Silva em cima do Breno Lopes. E é aquela velha história, como a arbitragem brasileira não tem critério. Nenhum. Já foi marcada. A mesma jogada já foi pênalti no jogo do Palmeiras com o Fortaleza. O Lucas Sacha até fala disso na entrevista. A mesma jogada foi pênalti. Empurrão por trás. Exato. E ontem não foi pênalti. Eu, para mim, na minha visão, nem lá foi pênalti, nem ontem seria. O que não dá é para um ter uma decisão e o outro outra. Você pode achar os dois para mim. Eu tenho essa visão. É um lance tão... É difícil de analisar, porque envolve força do empurrão. A câmera lenta pode modificar a análise. Mas, assim, ou você acha os dois lances de pênalti ou nenhum. Ou nenhum. Porque são muito semelhantes. Porque qual é a muleta que a arbitragem brasileira busca? Ela busca a seguinte muleta. Ah, tem que ver a intensidade. Intensidade é subjetividade, meu amigo. Claro. E aí, quando você vai para o subjetivo, é eu acho ou eu não acho. É isso. Entende? Isso é o subjetivo. Eu gosto do Benê. Por que você gosta do Benê? Porque eu acho ele legal. Por que você não gosta do Benê? Porque ele é muito alto. Isso é subjetivo. Mas, se é subjetivo, um hábito pode interpretar de um jeito e outro do outro. Não. Eu acho que a regra não deveria deixar tanta margem. Mas, se a regra dá margem à interpretação e a gente acha subjetivo, o João vai pensar de um jeito, o Zé vai pensar de outro. Exatamente. Se não era o objetivo. Não, aí é que está errado. Não, claro que está errado. Porque, se eu entendo que esse movimento é um pênalti no jogo, esse movimento no outro jogo também tem que ser pênalti. E eu, como diretor de arbitragem... Mas, se for o mesmo juiz, eu concordo com você. Não, não. Eu tenho que chegar e reunir. Vamos dar uma olhada nos dois lances. Eu tenho que chegar e reunir a arbitragem e dizer, isso aqui é pênalti, tá? Pronto? Ah, esse é o lance de ontem. Mas você tira do árbitro a prerrogativa de interpretar. Tem cara que vai interpretar, como não? É uma travada de lado. Poderia... Para mim, nenhum nem outro é pênalti. Ah, fechamos. Ok? Nem o... É, eu acho que o grande ponto é dentro da mesma competição. O que foi marcado a favor do Palmeiras não é pênalti. E ontem, para mim, não foi pênalti. Agora, o problema é o seguinte. Você vai para um jogo. Você está lá, o time do Fortaleza. Está lá. Acontece o lance, o cara pênalti. Tá bom. Não acho que foi, mas tudo bem. Foi lá e marcou. Aí você vem para outro jogo. Acontece um lance. O cara diz, não, não foi pênalti. Como é que você fica? É, mas... Agora a gente está vendo o lance em cima do Flaco Lopes. É, no empate, Palmeiras e Fortaleza por 2x2. Inclusive, os dois gols do Palmeiras nesse jogo foram em cobrança de pênalti. Nenhum nem outro, né? O Paulo tem razão. Para mim, nenhum... Aí não é pênalti. Não é pênalti. E ontem também não é pênalti. Agora não pode, é. O... Um acha que é pênalti, o outro... Então, normatiza. Exato. Normatiza. Comando é isso. Quando você comanda, você tem que normatizar. Se a arbitragem brasileira tivesse comando, isso teria sido normatizado. Mas a arbitragem brasileira não tem comando. Dito isso, o Juventude está na zona de rebaixamento, né? O Juventude, nesse momento, está indo a 39. Não, ele está na zona de rebaixamento nesse momento. Por quê? Porque tem o confronto direto entre Fluminense e Criciúma. Se empatar o Fluminense passa... Mas o Criciúma não, né? Mas o Criciúma não, tem razão. Mas de qualquer forma... Ele perde posição para o Fluminense. É, mas acho que de qualquer forma é um tropeço do Juventude em casa. Com o Cuiabá. Hoje contra o Cuiabá. Ele vai perder a posição. Ele não entra talvez na zona de rebaixamento. Assim, tem certas coisas, independente da posição que você encontra, seja no andar de cima ou no andar de baixo, que elas são inegociáveis. O Juventude não pode, não pode, hoje, perder ponto para o Cuiabá. Que também é um virtual rebaixado. Não, não, está rebaixado. Você é mais diplomático do que eu. Não, não, está rebaixado. Já vi cada coisa nesse campeonato brasileiro. Não, não tem... Não mostra capacidade de reação. Sim, sim. Entende? Vamos dar uma olhada num lance lá no Newton Santos.